Segundo dia aqui na Argentina, tá frio ainda, Lavalle, tá? Ó, então, olha que estrutura linda essa estrutura aqui, olha que bonito, ó, que coisa linda. E aqui os moradores, né, infelizmente a situação não tá legal pra eles, né, morando aqui embaixo dessas árvores, barracas montadas, ó. Aqui é uma feira, né, que tá acontecendo. Vamos aqui na feira, aqui, ó, que coisa linda essa estrutura também, vamos aqui na feira, ó que estrutura bonita. Pessoal, o frio voltou de novo, então eu tô agora colocando minha blusa de frio de novo. Então, ó, a rua do shopping é aqui, tá, ó, Rosadas, 1.200, 1.500, tá bom? Só pra vocês saberem. E aqui, ó, o hotel, ó, aqui do lado o hotel Sofitel, e aqui só a imagem desses cavalos de metais aí, ó, olha que bonito, né, chafariz, pessoal saindo do hotel, ó, aqui é uma parte mais top, tá? Na verdade, toda essa parte que eu tô, eu achei muito boa. Então, essa parte que eu fiquei aqui, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí. Enquanto vocês vierem pra cá, saber mais ou menos que vocês vão ficar, né? Vocês podem ficar nessa região central, vocês fazem tudo a pé. Então, eu vim no shopping a pé, fui almoçar nesse restaurante que eu mostrei pra vocês aí, a pé. É, fui no bar às 4 horas da tarde que vai abrir, que é o subterrâneo, que é famoso, a pé. Você vem no shopping a pé, ou seja, você vai nas praças, parques, tudo a pé. E aí, quando você precisar de pegar algum, ir pra algum lugar, chama o Uber, né, ou chama o táxi, ou pega um ônibus. E tem uns passeios de bus também, que dá pra fazer legal aqui, aqui amanhã que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos continuar. Olha, pessoal, Mercosul, bandeira do Brasil, né? Então, assim, é bem paz e amor aqui, viu? E aí, vamos lá. Esse café tostado, famoso também aqui em Buenos Aires, tá, ó, e nós temos um ou outro que nós vamos beber e eu mostro pra vocês. Mas é muito bom também esse café, ó. Já entrei, já tomei, adorei, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês as fotos lá dentro. Hoje é quinta-feira, e aí eu estou gravando, né, vocês estão vendo o meu segundo dia aqui na Argentina, e aí eu vou orientá-los, né, ó, as barraquinhas. Eu não dei o horário de comer, né, mas essas coisas assim de carne exposta me dá muita dores, né? Aqui vem de doce, tem os doces famosos, que é aqui os mais gostados do mundo, né? Eu não vou até o final não, mas tá acontecendo essa feirinha aqui, ó, em frente ao Instituto Libre, segunda, em Zenanza. Consagra a vida de lá, verdade, tá, ó, então aqui, ó, vocês vão saber que é aqui, quinta-feira, hoje é meio de quinze, então caso queira conhecer a feirinha, vocês vão ver aqui, tá? Então esse é o nosso segundo dia aqui na Argentina. Quando vocês vierem pra cá, tem uma legislação que o governo da Argentina liberou pra os estrangeiros usarem o cartão Visa e Master, e nós temos 40% de desconto. Então assim, ó, quando você passa o Visa aqui nas lojas de Buenos Aires, na Argentina, você vai acabar tendo 40% de desconto. Então, por exemplo, o Prato deu 10 mil pesos, você vai retirar aí 40% automático quando passa o Visa. O Master, eu fiz um teste, não foi automático, então eu usei aqui o CIS Prime e ele não foi automático, usei o Cicred e não foi automático. Então os dois Master não foram automáticos, mas o Visa que eu usei, o Ducks e o Visa do rendimento, ele passou e descontou automático. Então um café que daria 14 reais, ficou por 7,50, tá? 7,49, só pra vocês saberem. Então eu tô usando o Visa agora, não tô usando mais o Master, porque apesar do Master também vai descontar em seguida, eu prefiro ver na hora que já bateu. Então é um exemplo pra vocês, usem a bandeira Visa, que tá descontando na hora aqui pra vocês, teste oficial já usado aqui por mim, tá bom? E vamos continuar, né? Esse passeio segundo dia aqui em Buenos Aires, Leandro Vieira nas ruas, cartões de crédito, alta renda. Olha pessoal, esse hotel aqui ó, bem localizado também ó, na rua Paraguai, tá vendo aqui ó, Bisonte Hotel. Eu vou ir, ó, bem localizado, tá? E talvez, não sei te falar, perto da igreja ó, e seguindo essa rua reta, que cai naquelas praças que eu estou mostrando pra vocês. Mas muito bonito ó, e aí tem uma outra praça aqui ó, bem legal e bonita também ó, ó que lugar gostoso, tá? E tranquilo, então assim, bem gostoso, não conheço hotel, mas aparentemente é muito bom, tá? Pela localização, ali mais um né, ó, então legal tá? Bem legal, uma praça linda dessa ó, olha que bonito. E gostoso né, então a gente tá num lugar assim bem tranquilo, passeio de cachorro ó, olha que arrumadinha, limpinha, ó que bonita. É o nosso segundo dia aqui em Buenos Aires, olha que verde lindo. Pessoal, olha que praça legal, essa praça aqui e os cachorrinhos, olha, dá uma olhadinha, olha que legal aqui o pessoal brincando com os cachorrinhos, olha que da hora. Tem uma praça super limpa, super limpa e calma, olha que delícia, né? Eu não me lembro de uma praça como essa em São Paulo ou em Nova York ou até mesmo em Miami, mas olha que bonito que é, né? Essa praça aqui, bem centralizada, né? Eu mostrei pra vocês o hotel, mostrei pra vocês o pessoal aqui, olha que gostoso. E eu sou personagem por animais, né? Quando eu vi os cachorrinhos soltos aqui eu fico mais encantado. Olha que bonito, olha essa entrada, olha aqui. Depois, aquelas plantas ali já vivas, né? Com aquelas flores amarelinhas, roxas, né? E olha essa estrutura que linda que é. Olha que lindo. Olha que coisa linda. Olha que imagem linda. Isso tudo aqui em Buenos Aires, pessoal. E todo esse passeio que eu estou fazendo, eu estou fazendo a pé. Porque eu estou bem centralizado, né? Nós temos o Ibis, que é o Obelisco, e do lado o novo hotel. Então você pode, quem tem pontos da Smiles, da Alatã, da Livelo, da Azul, pode transferir pra esse programa de fidelidade Acor e se hospedar nesses hotéis. Ou diretamente ao pronto de idade, da Azul, da Smiles, Livelo, Esfera e poder comprar o próprio hotel. Olha o cachorrinho brincando, olha que dele, vai lá. Oi, que erro, vem aqui. Olha lá. Procurando uma amiguinha dele, pessoal, olha. Que legal, né? Tá gostando? Segundo dia nosso aqui em Buenos Aires, do Brasil, na Argentina, pra vocês. E aí Aqui, pessoal. É a Embaixada Brasileira. Viu como que é fácil andar aqui em Buenos Aires? Muito fácil. A gente sai do hotel, a gente vira à esquerda e segue toda a vida reta, vai fazendo um entorno, né? E aí você depois dá uma volta em torno de todos esses prédios, você vai voltar pra lá, ó. Então, assim, é bem tranquilo andar aqui em Buenos Aires, ó. Bem fácil, fácil, fácil mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Tá vendo que bonito os prédios, né? E olha que dia lindo hoje, tá aqui. Tá geladinho, mas tá gostoso caminhar, né? Aí que beleza. Ó, pessoal. Avenida 9 de Julho. Linda avenida, ó. E aqui na Carlos, ó. Aqui a Avenida Bonita, né? Carlos Pellegrini. Olha lá. Carlos Pellegrini. Olha que rua bonita, né? Ó. Olha que limpinho, né? Olha que legal. Lógico, eu tô mostrando a parte nobre, né? A parte bonita de Buenos Aires. Pessoal, não parece que você tá indo em Nova York devido às árvores, né? Com as plantas caindo. Olha que bonito que fica, né? Essa imagem. Linda, 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 né? Muito gostoso, ó. Olha isso. Olha lá, plaza, embaixada de Israel, ó. Olha lá. Olha isso. Aqui, ó, o frio, ele coloca os tempos, ele fica geladinho, ó. Que bonito. Olha lá, para sentar e para levar. Olha lá. Olha que maravilha. Que charme. Né? Lotada, lá. Brute. Tem muito lugar para a gente conhecer, né? Então, três dias é pouco. Então, tem que vir mais dias, realmente, para você conhecer todos os lugares. Mas dá para ficar, ter uma noção, mais ou menos, de como você está, né? Em Buenos Aires. Aqui, ó. Olha que da hora. Olha que legal. Ó. Que legal. Tá vendo? O Carrefour, AliExpress. Ó. Aqui, pessoal, é o bar Mediterrâneo, o famoso bar Mediterrâneo. Só abri as quatro. Então, nesse momento, não está aberto, tá vendo? Mas eu vim aqui para ver, mas está fechado. Mas olha que lugar bonito. Olha que coisa linda que é. E eu estou de blusa normal. E eu estou de blusa normal. E aí, pessoal, é o Carrefour Express. Vou mostrar para vocês lá dentro. E aí, pessoal, é o Carrefour Express. E aí, pessoal, é o Carrefour Express. E aí, pessoal, é o Carrefour Express. E aí, pessoal, é o Carrefour Express.